Um cheque da Arábia possuía um cavalo árabe, branco, formoso, uma espécie valioso. O animal era belíssimo. Não havia em toda Arábia um cavalo semelhante àquele. Aquele cavalo era muito cobiçado. E o seu dono não o vendia por dinheiro algum. Não o vendia por nada. Porém um certo árabe rico, que queria muito aquele animal, ofereceu todos os seus camelos em troca daquele único cavalo. E o cheque recusou. E se não, de jeito nenhum, este cavalo não está à venda. E não o troco por nada. E o árabe ficou inconformado com a recusa. Ele então bolou um plano ardil, um plano maligno, para roubar o cavalo. Então ele, o árabe, se disfarçou de mendigo, colocou roupas esfarrapadas, manchou o rosto com cinza de carvão, desgrenhou os cabelos e ficou parado no caminho, agachado, pedindo esmola. E ele sabia que por aquele caminho, na hora determinada, o cheque árabe iria passar no seu cavalo formoso. E o árabe, disfarçado de mendigo, ficou esperando a hora. E eis que chega o cheque árabe, montado no seu animal. E o mendigo, disfarçado, falso mendigo, estende a mão e diz, por favor, cheque, eu sei da sua caridade, da sua bondade, me socorre, porque eu sou pobre, necessitado e estou doente das pernas, não posso nem me levantar e preciso da tua ajuda agora. Então o cheque árabe disse, para onde você quer ir? Eu quero ir até o vilarejo, onde tem um médico, porque eu estou muito doente das minhas pernas e não posso nem me levantar. O cheque árabe, comovido, desceu do seu cavalo, sem desconfiar de nada. Pegou no colo o falso mendigo e o colocou na cela do seu cavalo. Tão logo, o falso mendigo, estava montado em cima do cavalo, ele meteu as esporas e o cavalo disparou. E ele se afastou, dando uma grande gargalhada, zombando do cheque árabe, dizendo, roubei o seu cavalo. O seu cavalo agora é meu. Eu quis te comprar, você não quis, agora eu tomei. E o cheque árabe, à distância, disse, espere meu amigo, espere. E o árabe, confiante de que o cheque árabe não poderia alcançá-lo, parou com o seu cavalo agora, montado sobre o cavalo que ele havia acabado de roubar. E ele disse, o que é? E o cheque árabe, de longe, gritou, que o meu cavalo te seja bastante útil, e que ele te sirva bem. Mas, por favor, eu quero te pedir um favor, um último favor. E o árabe, disse, o que é? Fala logo. E o cheque disse, eu te peço, por favor, que não conte pra ninguém, a maneira pouco digna que você usou, para conseguir o meu cavalo. Por que eu não devo contar? Foi uma grande coisa que eu fiz, eu te enganei. E o cheque árabe disse, por isso mesmo, que eu não quero que você conte. porque você se fingiu de pobre, de necessitado, e pediu socorro, e eu te socorri. E você me enganou para roubar o meu cavalo. E se essa história for divulgada, as pessoas que andam pelo caminho, não terão mais vontade de ajudar os mendigos, porque ficarão desconfiados de um golpe. Por favor, não conte a ninguém, para que os verdadeiros mendigos, não sejam prejudicados. Mas pode ficar com o meu cavalo, apenas lhe peço esse favor, não conte a ninguém, o ardil que você usou, para me roubar o cavalo. O árabe então, ficou tão tocado no seu coração, sentiu aquela palavra, que lhe falou tão fundo ao coração, que ele mansamente, veio um cavalo, e devolveu ao cheque árabe, e o cheque árabe então, o convidou, para ir até o seu palácio, e os dois se tornaram, grandes famílias. Eu estou te contando, esta ilustração, porque hoje em nossos dias, coisas semelhantes acontecem, falsos mendigos nas ruas, falsas crianças abandonadas nos faróis, na verdade, amando de adultos preguiçosos, explorando a boa fé, e a ingenuidade das pessoas. Mas não é somente nas ruas, que isso está acontecendo, no nosso país, mas também nas igrejas, falsos obreiros, falsos pregadores, falsos pastores, que a pretexto, de religião, estão fazendo comércio, do sangue de Jesus Cristo, escandalizando o evangelho, e destruindo a obra de Deus. e eu peço, aos falsos profetas, apesar de saber, que eles não têm nenhum temor, eu peço, para que parem, de enganar, e explorar o povo. Porque aqueles que são sinceros, e pregam a palavra de Deus, e que estão chamados por Deus, enviados por Deus, estão tendo dificuldade, para conseguir recursos, para fazer a obra de Deus. E por causa dos falsos profetas, os verdadeiros profetas, estão sendo prejudicados. E eu alerto os falsos profetas, que o prejuízo, que o prejuízo, que vocês estão causando, no mundo espiritual, é prejuízo eterno. Vidas estão perecendo. Pessoas não querem mais frequentar igrejas, porque vocês propõem desafios, em dinheiro, votos em dinheiro, com quantias elevadas, com quantias elevadas, estão, se aproveitando, da ingenuidade das pessoas, para obterem lucro, mas parem com isso. Porque o Senhor Jesus, está voltando. E se você ainda quer, entrar no palácio do rei, escute-me, falso profeta, se você ainda quer, entrar no palácio do rei, e ter amizade do rei, mas uma amizade eterna, se arrependa, dos seus pecados, aceite Jesus, como teu salvador, prega a palavra genuína, prega a verdade, não este evangelho falsificado, cheio de rosa milagrosa, de galinho de arruda, de pé de coelho, de aliança milagrosa, de madeira ungida, não este evangelho, falso, que não salva ninguém, e condena você ainda. Porque, o que te adianta, ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? E quanto a você, meu amigo, minha amiga, que se escandalizou, porque frequentava uma igreja, e foi explorado, foi explorada, e agora está desconfiado, desconfiada, de todos os pregadores, saiba, assim como existem falsos mendigos, e verdadeiros mendigos, também existem falsos profetas, e verdadeiros profetas, e eu estou falando com você, e eu não trabalho, para o meu próprio ventre, eu não estou aqui, interessado em ganhar dinheiro, mas em ganhar almas, saiba que eu sou homem de Deus, e eu não digo isso, para minha honra, mas eu digo isso, para a tua salvação, porque a palavra que eu trago, é a palavra de Deus, e eu não trabalho, para encher a minha barriga, mas eu trabalho, para encher o reino dos céus, eu não trabalho, para mim mesmo, mas eu trabalho, para o meu Senhor, para o teu Senhor, para o nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo. Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL